Ministro, a Jussara perguntou sobre o caso do deputado Elmar Nascimento, veto ou não veto, enfim, o fato é que ele não foi para o Ministério. E ele é um aliado de primeira linha do presidente da Câmara, Arthur Lira. Eu queria saber do senhor primeiro, se tem algum impacto na relação do Executivo com o presidente da Câmara, esse episódio específico do Elmar? E segundo, se o senhor, o senhor já disse aqui várias vezes que é uma tarefa do ministro Padilha, que as missões estão bem divididas ali entre o senhor e ele, mas como o senhor é uma voz muito potente no núcleo político do governo, no coração ali do Palácio do Planalto. Eu queria saber a sua opinião sobre a recondução do presidente da Câmara, Arthur Lira, para mais um mandato, apoiado pela bancada do PT. Se o senhor concorda com a decisão da bancada do PT, se o senhor entende que ele merece mais dois anos à frente da Câmara dos Deputados? Olha, como eu disse antes, eu até parabenizo aí os jornalistas, as jornalistas e os jornalistas aqui do Roda Viva, por tentarem, por caminhos diferentes, me colocar no debate da política estrito senso. Mas eu entendo que uma decisão tomada pela bancada do PT, pela direção política do governo, obviamente tem meu amplo e total apoio a essa decisão, que foi apoiar a reeleição do presidente da Câmara e nós buscaremos intensificar com o presidente da Câmara e com o Senado um diálogo, inclusive, do conteúdo das ações de governo, dos projetos de lei, das eventuais PECs, das alterações legislativas, ou mesmo, independente de ter ou não um projeto tramitando nas duas casas, nós buscaremos intensificar esse diálogo com os dois presidentes e com as comissões temáticas da Câmara dos Deputados. Nós não podemos só procurar deputados e senadores no momento que a gente está precisando de votação. Nós buscaremos, aí sim, que eu disse que meu papel é de coadjuvante, através do ministro Padilha, buscar as comissões temáticas da Câmara e do Senado, por exemplo, para apresentar, dialogar, ouvir sugestões para as ações na área de saúde, na área da educação, na área da infraestrutura. É importante que todos se façam parte disso, se sintam atores, se sintam participantes deste governo. Alguém que é da base do governo não pode ser considerado base do governo só porque, na hora que o governo precisa, vai lá e volta. Não. Ele tem que ser incorporado no dia a dia do governo, na execução dos projetos, ouvindo o dia a dia e eventuais sugestões serem acatadas, independente se essas sugestões são feitas em alterações de projeto de lei ou não. Então, nós buscaremos apoiar o ministro Padilha, levando, inclusive, conteúdo programático para discutir com as comissões do Congresso.